Fala meu povo, tudo bom? Me chamo Thiago Mantena, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você puder curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, você vai ajudar muito com a divulgação do nosso canal. Esse vídeo a gente vai conversar, infelizmente mais uma vez acontece, no futebol brasileiro. Em relação à agressão que aconteceu ontem, de alguns torcedores do Palmeiras, para com um torcedor que estaria infiltrado na parte onde fica a parte exclusiva da mancha. Estava assistindo a alguns programas esportivos, o Jogo Aberto da Renata Fan, os donos da bola do Crack Neto e outros programas, que eles comentaram que teve essa agressão. Inclusive, acabei recebendo alguns vídeos na internet, procurei apurar para fazer, ter um conteúdo mais rico e colocar aqui no canal, certo? Inclusive, acabei recebendo também uma imagem desse torcedor fazendo algumas imagens do... Ele fazendo algumas imagens, não sei se ele é dono de algum canal, de alguma rede social, YouTube, algo do tipo, não sei, não posso confirmar em relação a isso, só sei que ele estaria fazendo fotos e vídeos, né, com o cartão do Flamengo, dando a entender que estava infiltrado na torcida do Palmeiras, né. Fica esse meu relato aqui, é um conselho que eu dou, não só para os torcedores do Flamengo, não só para os torcedores do Palmeiras, mas para todos, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos, Vasco, Bahia, Vitória, sei lá, independente da torcida, toma muito cuidado, velho, infelizmente a gente vive em uma sociedade que cada vez mais acaba privando a gente de ir e vir, né, mas logo que esse rapaz teve esse intuito de fazer esses vídeos, tirar essas fotos na torcida do Palmeiras, pelo amor de Deus, não faça isso não, velho, parece que você tem titica de galinha na cabeça e você não tem amor à sua vida, infelizmente está acontecendo cada vez mais a violência no meio da sociedade, entendeu, principalmente em relação ao futebol, tem muitos pais, inclusive tem muitos pais que comentam, dá conselho para seus filhos para não irem para o estádio de futebol justamente por isso, por causa da violência, aí você vai, faz fotos, vídeos, não sei se era para postar, em um grupo de WhatsApp, não sei se você tem canal no YouTube, mas pelo amor de Deus, a sua vida é seu bem mais precioso que você tem, velho, não faça isso não, pelo amor de Deus, entendeu, e outra, fica meu relato também para os torcedores do Palmeiras, que é, logo que identificou esse rapaz, esse rapaz, levasse para o segurança ali mais próximo, os policiais que estivessem mais próximo, comentavam o ocorrido, e deixaria o cara, sei lá, levava o cara para outro setor, ou tiraria do estádio, logo que ele fez, ele teve essa atitude de má fé, mas não faça isso, você que estaria naquele meio ali, da organizada, do Palmeiras, não faça isso, você pode até se complicar, Deus o livre guarde, vai que você venha a, sei lá, até dar um tapa, ou dar um murro, essa pessoa vir a óbito, a morrer, você vai se complicar por besteira, velho, é um conselho que lhe dou, inclusive, vou colocar aqui, um trecho, né, é verdade e tal, mas é o que está circulando, e fica essa reflexão, para você, torcedor do Palmeiras, para você, torcedor do Flamengo, Corinthians, Santos, São Paulo, Bahia, Vitória, Grêmio, Inter, Cruzeiro, Atlético, independente, velho, sua vida é seu bem precioso, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa não, tem um setor de visita, vai naquele setor, velho, vá naquele setor, não entre em outro setor, principalmente organizada, certo, e a organizada, eu sei muitas coisas boas, que vocês fazem, principalmente para a comunidade, cesta básica, você faz esse tipo de atitude, vocês acabam manchando a instituição de vocês, entendeu, que é de torcer, ajudar, acompanhar o time, querendo ou não, vocês fazem, acabam fazendo coisas fora o futebol, que é uma parte bem legal, que inclusive é pouco divulgada, mas infelizmente isso acontece, as coisas ruins acabam aparecendo mais do que as coisas boas que vocês fazem, viu, que convide. Obrigado. 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 Obrigado.